Amigo, o Didi pega daí egoistoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu um match Ela jogou pro Kevin Doida, quer se envolver Ela falou que tá mal Que me pediu um chiclete E eu pensando em poder Ela com a boca no babaloo Ela com a boca no babaloo Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu biru Ela com a boca no babaloo Ela com a boca no babaloo Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu biru Ela com a boca no babaloo 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 Esse é o DJ PH da ilha O raios do momento 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 O raios do momento